A tradicional troca de presentes no fim de ano levou milhares de consumidores às compras neste último dia. 29% a mais em relação ao ano passado. Nesta época em que muita gente corre com as compras de última hora, outros consumidores ganham tempo para aproveitar a chegada do Natal. O cenário é um convite para cada registro. Um encanto para crianças e adultos. O 24 de dezembro já começa com a contagem regressiva para o dia de Natal. Falta pouco e com essa decoração já dá para sentir que o Natal já chegou. Mas hoje esse espaço preparado para receber a data está vazio. Movimento mesmo a gente vê logo ali. No comércio é véspera de Natal, sempre assim, dia de compras para quem deixou para a última hora. E não é pouca gente. Seis em cada dez pessoas devem presentear. Uma média de mais de 16 milhões de brasileiros, segundo pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. Na verdade a gente comprou um pouco antes, mas acabou deixando um pouco para a última hora. Por mais que a gente queira não deixar para a última hora, sempre tem uma coisinha que a gente acaba vindo comprar. Quem não abandona o hábito de não planejar, acaba sofrendo as consequências. Filas intermináveis e muita agitação para garantir o presente. Acaba também fazendo compras mais impulsivas. Não lembra, não planejou, não fez a pesquisa para ver os preços. E acaba comprometendo o orçamento financeiro também. Evitar o corre-corre esse ano será impossível, mas o especialista garante. Administrar o tempo e planejar o que fazer com antecedência são soluções para as próximas aquisições. Uma boa sugestão é a pessoa fazer uma lista de coisinhas pequenas que acabam atrapalhando ela de desenvolver um bom planejamento. E depois ela, logicamente, com essa lista ela ir eliminando um a um. Os prevenidos comemoram. Mas enfim, estamos curtindo, né? Natal, né? Esse ano você comprou antes? Um pouquinho antes, para facilitar, porque agora eu só estou passeando mesmo.